No vídeo de hoje eu vou sair do zero ao dinheiro infinito, é isso mesmo, vou trabalhar aí com criptomoedas e vou ficar muito rico Ó o cara aqui ó, que tá me ensinando as coisas, ele parece um hacker galera, então vamos nessa beleza? Vamos vir aqui nesse botão, vamos começar a construção, aí ó, eu construí cara, e agora, qual que é a próxima etapa? Diz aí pra mim, sim eu já comprei já ó, toma, já comprei, aí ó, e agora tive uma ótima venda né? Tô vendendo aqui não sei o que que é galera, então eu coloquei computadores aqui com super placas de vídeos potentes Para poder estar me gerando aí galera, criptomoedas né, então eu quero comprar mais máquinas dessas Como é que eu vou conseguir? Eu vou comprar mais botões aqui para poder liberar novos botões, tá bom galera? Ó, eu comprei uma parede mano, ó o tamanho dessa parede, o que que eu vou colocar aqui galera? Não, peraí, place? Place, sim eu posso colocar uma arte aqui, ah já entendi mano Mano, NFT galera, e posso colocar NFT, e aí eu tenho que comprar com Ether mano Eu não tenho essa moeda não galera, pra mim ainda é uma moeda secreta Tô com zero ali em cima como vocês podem ver né, no momento estou ganhando apenas Bitcoin Eu preciso ganhar esse Ether aqui, pra conseguir comprar esses NFT, que vai me dar muito dinheiro Aí eu vou conseguir dinheiro ilimitado, e após comprar essa parede liberou um novo botão Vamos ver o que que é, pelo amor de Deus rapaz, ó comprei, ah eu nem preciso passar em cima do botão que nem é nos outros jogos né, de longe eu já consigo estar comprando E galera, o link desse jogo, tá na descrição e no comentário fixado, clica e vem jogar, vocês não vão se arrepender, o jogo é muito bom E eu vou colocar uma meta, pra vocês baterem de dinheiro nesse jogo, 100 mil, vocês conseguem bater 100 mil de dinheiro aqui no jogo? Quero ver hein, geral jogando, vamos lá então, compra mais, pronto, nossa tudo começou a ficar mais bonito É isso, nada melhor do que trabalhar em um local né, bem limpo, bem cheiroso, bem arrumado Ó, vamos lá, comprei luzes, é isso, uma iluminação boa, pra não trabalhar no escuro Por que eu vou trabalhar no escuro? Não tô fazendo filme terror, ó lá ó, tem uns botão aqui galera Nossa mano, cheio de máquina agora, agora é dinheiro infinito rapaz, vamos comprar mais aqui, compra mais Eita, isso aqui vai ser o que agora galera? Será que vai vir aí alguma máquina pra gente começar a ganhar essa moeda secreta, que é o éter? Porque é secreto, tô com zero ainda, não sei nem como é que ganha isso, sério, eu não sei como é que ganha Vai, compra aqui também, isso aqui ó, clique, pera aí, se eu ficar clicando aumenta meus ganhos? Ah, acelera, ó, quer ver, ó, normal lá meu dinheiro, ó, normal, ó, normal E agora clicando aqui ó, nossa, acelera muito os ganhos Não, pera aí, eu preciso no autoclique né, pra clicar pra mim aí sozinho, aqui ó, 500 robux É isso, vai clicar sozinho, eu não vou ficar esquecendo de clicar né, porque eu tenho esse costume de ficar esquecendo aí de clicar Agora vai, ativa, ativa meu fi, ó, pelo amor de Deus, não tá funcionando ainda no automático não galera Eu estava clicando errado, é aqui embaixo ó, no nome, e não em cima da seta, entendeu? É isso então, tá clicando sozinho, e já tô farmando é muito hein Ó, comprei o que, uma parede? Nossa mano, tô começando a fazer tipo uma base aqui É, tem que ter segurança né galera, tô aqui com os PC aqui mano, ó, umas máquinas aí, dando muito dinheiro Qualquer um pode invadir aqui, e roubar aí meus dados, minhas coisas né galera Então, por isso que eu tenho que colocar uma proteção aqui rapaz Se eu quiser dinheiro infinito, eu tenho que dobrar meus ganhos Então, tô dobrando aqui agora com essa Game Pass aqui, do dobro de money Agora, vamos ver a situação, como é que tá, ó Nossa, dois mil e tanto de dinheiro, galera, eu tô farmando muito já Vamos sair comprando tudo, compra tudo Será que tem como aperfeiçoar depois, melhorar essas máquinas aqui? Vamos descobrir isso juntos Se realmente tem como evoluir essas máquinas aqui Eu acho que vai ter como galera, se não me engano eu vi na capa do jogo Que tinha umas peças cinza assim né, padrão E tinha umas amarelas, que já era mais evoluída Então eu acho que vai ter como evoluir sim Vai, o que que eu comprei aqui? Olha, informações da instalação Ah, mostra o dinheiro que ganha por segundo Tá vendo, 70 por segundo Mas aí por conta do clique eu tô ganhando dinheiro mais rápido E também por conta do dobro né, da Game Pass Tô ganhando muito mais do que 70 por segundo E aqui ó, o Ether Ah, zero Ether Eu achei que era a letra O É zero Ó, zero Ether por segundo Rapaz, como é que ganha isso? Ó, zero pesquisa por segundo Eu só sei ganhar esse dinheiro verde aqui Que eu acho que é Bitcoin E o resto não sei ganhar mais nada E aqui embaixo ó, blá 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 É só isso mesmo, é só isso aí Isso é tudo Mano, vamos lá Peraí, ponto de pesquisa Ó, vamos descobrir coisa nova aqui, viu Então vamos descer correndo Comprar tudo, compra tudo Peraí, eu nem sei o que que eu tô comprando, galera Só tô clicando que nem o maluco Melhorias de Tycoon Aqui ó, as melhorias que tem Não, peraí Aqui embaixo já tem as melhorias, ó Jogador, né Eu posso aumentar a minha velocidade Mas é com éter Eu não sei, mano Não sei Anda que pega essa moeda Eu tô ficando maluco Aqui ó, com pesquisa É, pesquisa eu sei que eu vou pegar aqui agora, ó Vai ser aqui agora Vamos colocar o povo pra trabalhar Olha aí, ó Os caras tão trabalhando E me dando pontos de pesquisa, galera Peraí Então eu já consigo fazer alguma melhoria aqui de pesquisa Ainda não, né O mais barato que tem aqui é 150 Que vai aumentar os ganhos, eu acho Olha lá, ó Aumenta as GPUs para produzir mais Vai deixar as máquinas mais potentes, bicho Aí vai ser bom demais, galera, ó Tudo isso aqui é pra melhorar, né Aprimorar tudo Aí é muito bom, muito bom Então é isso Jogador Eu quero fazer as melhorias É sério, ó Velocidade do clique Eu quero aumentar a velocidade do jogador Eu quero aumentar tudo Ou não Uma das suas máquinas quebrou Como assim, tem como quebrar Ah, o cara aqui, ó Ei, rapaz Vamos consertar isso daí Pelo amor de Deus Sim Aí eu gastei um dinheirinho E tá consertando Ó o cara em cima aqui, martelando O cara tá martelando aí Vai demorar muito pra arrumar 70 segundos, meu Deus Estação Comprar por 25 mil Deixa quieto Deixa quieto Vou sair correndo, galera Deus me livre, mano Oxi Dá não Quando eu tiver milionário eu volto, rapaz Se eu botar 25 mil Imagina eu comprar tudo lá dentro Deus me livre, muito caro Primeiro eu vou melhorar aqui, ó Que é mais barato E eu vou tá colocando máquinas Que vão dar mais dinheiro, né, galera Aí, ó Vai ter mais máquina aqui pra frente, ó GPU Vamos, vamos, vamos É as mesmas ainda? Não, pera aí Tem alguma coisa de errado Como é que melhora isso? Será que é nessas melhorias aqui, galera, ó Nessas melhorias aqui De melhorar GPU Será que vai deixar diferente? Vamos ver, ó Melhorei já, ó Já melhorei Mas mudou alguma coisa aqui? Eu não percebi, não Ah, eu acho que aumentou a quantidade Aumentou a quantidade, eu acho Só tinha uma placa de vídeo antes, não era? Sei lá Eu tô ficando doido já, galera Nem sei mais o que eu tô fazendo Posso ganhar o dobro de pesquisa Eu vou comprar até o dobro do Ether Que na verdade é Etherion, né Etherion Sei lá É o nome da moeda aí Criptomoeda, né Eu vou pegar e vai ser agora Mesmo que eu não sei como é que pega isso ainda Esse tipo de moeda Mas quando eu pegar Eu já vou ter o dobro ativado Entendeu? E é isso, galera Pronto Já tá top, então Já comprei basicamente quase todos os Game Pass Esse VIP aqui dá o quê? Eu nem sei o que que dá Mas eu vou comprar Vamos nessa Galera, eu preciso comprar NFT, mano Pra colocar na parede ali Que vai aumentar muito meus ganhos Mas como é que eu vou comprar Se eu não sei como é que ganha Essa moeda chamada Ether Opa, bausão VIP O que que se me deu? 10.500 Ether Mano Esse tempo todo eu poderia ter pego aqui, galera O VIP logo E conseguir logo essa moeda Que eu não vi, ó Esse desenho dentro da caixa, né Se eu tivesse visto Eu já teria comprado E já teria conseguido Algum NFT Vamos lá buscar, então, NFT? Ó Sua pesquisa, sua galeria Não Aqui, ó Leilão de arte É aqui mesmo Vamos nessa, então, galera Aqui que eu vou comprar Ó De 5.000 aqui É isso E agora eu vou comprar aqui 2.500 Dá pra aí Leilão está fora de venda Volte quando o leilão atualizar Como assim? Ó, leilão é off sale Reistoque chegando em breve Vai ter como comprar nada no momento Ah, são artes limitadas aí, pelo jeito Sei lá, galera Só sei que eu não consigo comprar Ah, não, véi Por que que fez isso comigo? Peraí, troca Tem uma área de troca Onde a gente consegue trocar aqui, ó Tá vendo? Esse dinheiro verde E trocar pelo Ether Esse tempo todo eu tenho como fazer isso E eu não sabia como ganhava essa moeda Pelo amor de Deus Ih, o que que tem aqui? 20 artes ao vivo É, tem umas artes aqui, galera Pra comprar Mas é caro demais, mano Ó isso É tipo Onde o povo falou que a venda, né? Eu posso também colocar a venda aqui Ah, mas Deus me livre Ó o nome do povo aqui, ó Anu Vavá Vavá Box E esse aqui, quem que foi? FB I, I, BF É uns nomes meio doidos aí, né, galera? Mercado aberto É, tudo a mesma coisa É, não dá, não dá É muito caro Ah, olha que tinha uns baratinhos pra me comprar, mano E eu não consigo comprar Esses aqui de baixo Que eu não consigo comprar, beleza? Esses aqui não tô conseguindo comprar Porque tá fechado aí Mas aqui, ó Tem artes limitadas E aqui também, ó Pode ver que tem de 20 mil Que eu posso comprar Mas não tem um 20 mil moedas, né? 20 mil Ether Então não vou conseguir comprar Ó, mas aqui eu posso comprar de Robux Eu vou comprar logo de 400 Robux Vamos ver se eu vou conseguir Vai É isso, mano Eu vou conseguir o meu primeiro NFT E vai ser logo de Robux Que vai me dar muito dinheiro, viu? Eu vou comprar esse aqui de 200 Robux também Pera aí Eu preciso desacelerar as compras É, então eu não posso chegar comprando rapidão, não Tem que ir com calma, né? É, eu vou conseguir comprar agora, não Depois eu volto aqui e compro mais Vamos para a minha ilha E colocar aqui na parede logo O meu NFT Tá aí, galera Ó o valor Se eu quiser vender Por 3 bilhões de Ether, mano Nossa, se eu vendo isso daí Eu fico rico Melhoria aqui de GPUs de novo Vamos ver se mudou alguma coisa aqui, galera, ó Não aumentou nada, mano Só tá aumentando os ganhos Só isso que aumenta os ganhos Mas nada muda aqui, né? Eu achei que ia mudar Ia trocar de cor Ia ficar diferente Meu Deus do céu, galera Dá não, véi 150 mil botão aqui, ó Só mais uma máquina dessa Me custou 150 mil Caro demais Não, peraí Eu preciso correr um pouco mais rápido Eu tenho que ir lá consertar a máquina que quebrou Então vou colocar mais velocidade do jogador No máximo Vai, pronto No máximo Velocidade de clique É isso, agora é dinheiro finito Ó lá Ó o Tandiro Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Armazenamento também deixei no máximo Galera do céu Eu tô muito rápido, mano E agora Como é que eu vou andar? Eu tô muito rápido Tem que ir no clique assim, devagar, ó Se segurar o dedo Buga, viu, ó Segurou o dedo, ó Vira o flash Rapaz, que velocidade absurda Cai pra fora do mapa De tanta velocidade Não é possível isso não, mano Ó Agora sim tá certo Tava bugado, galera Ó, tava bugado Agora sim tô correndo tranquilo E aí, amigão Vamos consertar isso daqui Peraí, reparar tudo Se eu gastar Robux Vai ser o reparo instantâneo É isso então, ó Vai, 20 Robux Reparei instantâneo Agora vamos lá Vamos colocar mais cara Trabalhando aqui, ó Que eu quero ganhar mais ponto de pesquisa Para fazer mais melhorias, hein, galera Vamos ficar rico Eu ainda tô longe De ter dinheiro infinito Sério Eu quero ter números Super alto ali de dinheiro Eu não cheguei nem em um milhão ainda de dinheiro, ó Ó, vou chegar agora em um milhão Não, mas eu quero, galera Sério Chegar em muitos números Bem altos Olha lá Vai aumentar um dígito Aumentou Já ficou bastante número Mas eu quero chegar em tantos números Tantos números Pra parecer até hacker Podem ver que eu estou ganhando pesquisa por segundo E tô ganhando também Bitcoin, né Mas o Ether Eu não estou ganhando Eu achei, galera Só de comprar um NFT e colocar na parede Já ia dar mais dinheiro Mas não Ele só tá em exibição Se for pagar mais dinheiro Eu tenho que vender ele E se eu vender Aí eu consigo isso aqui, ó 3 bilhões, né Mas aqui nas melhorias Eu vi que tem essas turbinas Tá vendo? Que vai funcionar meus ganhos de Ether Esse aqui também, ó Painéis solares E os geradores Vou aumentar meus ganhos de Ether Só que eu ainda não construí Essas coisas Essas ferramentas Beleza? Então logo, logo Eu vou construir em algum local aqui Para poder fabricar o Ether Aí sim eu vou ficar rico de verdade, viu? Finalmente consegui comprar máquinas Que estão gerando Ether Galera, comprei esses ventiladores gigantão Que tá aqui, ó Resfriando tudo E tô ganhando Ether E eu quero comprar mais É aqui que compra Cadê? Eu quero mais Sai da frente que você vai comprar, né Tudo Vixe, comprei escada, mano Dá pra subir lá pra cima E criar novas coisas, né Ó o dinheiro subindo Galera, logo, logo Eu vou estar no level hacker, mano Sério Continua assistindo o vídeo aí Que vocês vão ver O level hacker aqui acontecendo, tá? Tá quase lá, galera Porque agora eu vou dar uns cortes aí, né E já vou avançar mais no jogo E voltar muito ricão E assim vai ser coisa rápida aí pra vocês, beleza? Ó Olha só o que eu vou comprar aqui, mano Turbina eólica Eu posso estar ganhando Ether Mas tá ganhando 2.38 Agora, ó 5.11 Vou aumentar isso daí, ó Olha isso 7.85 Vou aumentar os ganhos Ó isso, mano Ó, compra aqui também Vamos deixar tudo bonito Rapaz, a ilha tava vazia E eu tô criando aqui o império De criptomoedas, galera Ó Nossa, mano Tô comprando alguma coisa aqui, véi Eu acho que aqui vai ser só de Ether, né Vai ser coisa só de Ether aqui, ó Vamos ver se vai ser isso mesmo, ó Nossa, tô curioso pra descobrir o que vai ter aqui Peraí, esse geradorzão aqui Gerador de energia Ah, esse aqui tá dando mais Ether, mano Nossa, galera Agora eu vou começar a ganhar muito Ether de verdade Ó lá, ó Cheguei em 10.000 Ether Agora sim eu posso fazer muitas melhorias aqui, galera Ó, GPUs Vou aumentar meus ganhos E agora vamos colocar aqui, ó Turbina eólicas Painéis solares E geradores Peraí Esses painéis solares eu já peguei? Eu me lembro de pegar essas turbinas eólicas E os geradores Agora esses painéis solares eu não lembro de ter comprado não, galera Mas beleza, vou comprar esses aqui de baixo, ó Esses painéis solares como é muito caro Com certeza eu não peguei ainda Vai ser daqui a pouco Nossa, vai dar um ganho absurdo de Ether, com certeza Então vamos melhorar aqui, ó Turbina eólicas Vamos melhorar aqui, ó Geradores De novo E acabou Acabou os pontos de pesquisa, galera Agora eu entendi, galera Porque na thumb do jogo Tem aqui normal, né E depois tem mais evoluído E eu não sabia como evoluía É aqui no segundo andar A cada andar Eu acho que vão ficar mais evoluídos Olha só aqui essas máquinas laranjas, mano Super potente E tá dando muita grana E eu vou comprar mais, ó Comprei mais Nossa, mano Tá dando muita grana, galera Agora eu vou ativar logo esse dinheiro infinito, hein Vai demorar muito não, galera É só continuar comprando essas máquinas aqui Que logo, logo eu consigo dinheiro infinito Olha o que eu aprontei nesse jogo, mano Ó, ali Instalação de pesquisa É onde eu consigo os pontos de pesquisa, né Eu já enchi o trabalhador lá, galera Lá tá full Tá no máximo E ali, ó, também Eu quase coloquei no máximo, ó Tô enchendo de painéis solares ali Que é a central elétrica É onde aumentou muito meus ganhos de éter, né E aqui, ó Tô colocando também painel elétrico aqui em cima Galera, tô com 80 bilhões de dinheiro E eu vou conseguir muito mais que isso Eu falei pra vocês que eu consegui dinheiro infinito E eu vou conseguir dinheiro infinito Mano, era apenas uma simples ilha E agora tem muita coisa tecnológica E eu tô farmando muito dinheiro Ó, o meu poder aqui, galera De dinheiro no jogo, né É de 3 bilhões Então, o que as pessoas fazem no jogo aqui? O objetivo É conseguir muito desse dinheiro verde aqui, né O Bitcoin Consegui bastante E depois Está trocando aqui por éter Ou se não Comprando coisas Para aumentar o nosso ganho de éter Porque éter Acaba sendo a moeda principal E mais difícil de conseguir E com esse éter A gente compra NFT NFT, galera É o que mostra Se você é um cara rico ou não Aqui nesse jogo, entendeu? Então, quem tem muita NFT rara É os mais ricos do jogo E eu só tenho uma NFT Que eu comprei De Robux Mas já já eu vou lá E vou comprar um monte De NFT Com dinheiro Então, eu preciso aumentar esses meus ganhos de éter Aqui, tá bom? Meu Deus Eu estou preso aqui na placa solar Eu acho que eu deixei aqui no máximo também, tá, galera? Ó, sua ilha Pera aí Sua ilha Ó, ali em cima Eu acho que eu deixei no máximo Não tem mais botões lá em cima Então, já está no máximo, mano Você é doido Olha isso Olha que lindo que ficou Essa fábrica aqui, rapaz Nossa, mano Estou me sentindo um hacker Ó, agora esse aqui, galera Ó, top demais, mano Realmente estou aqui averiguando E não tem mais nenhum botão Então, aqui não tem mais nenhum botão Ali também, ó Instalação de pesquisa Não tem mais nenhum botão E aqui, galera São apenas para criar parede Tá vendo essa área aqui, ó? Eu posso criar vários andares É a galeria, né? Eu posso criar vários andares Com vários espaços Para colocar os NFT Então, já já eu vou comprar bastante aqui espaço Porque eu quero encher de NFT E aumentar o meu poder de dinheiro Aqui no jogo, beleza? Ó, agora vamos ver O que a gente pode melhorar aqui Tem uns negócios caros aqui, galera Vocês não tem noção, mano Sério Os negócios solar aqui tá caro, ó Mega painel solar 50 bilhões, ó 50 bilhões, pronto Já não tem dinheiro para comprar outro, mano Nossa, é caro demais Mas logo, logo Eu vou deixar no máximo Aqui também Aqui do lado Tem os reatores, né? Ó, saindo essas luz roxa Eu posso vir aqui Melhorar aqui embaixo, ó É o único Que eu não melhorei até agora, ó Vamos melhorando Olha lá meu ganho de Ether 935 Vai, melhora de novo Ó lá, 953 Galera do céu Eu melhorei muito Vou melhorar de novo E eu posso melhorar com Robux Não foi à toa que eu coloquei esse GPU aqui, ó No level 50 Melhorando com Robux Várias vezes de 20 Robux É baratinho até, galera Sério, se fosse mais caro que isso Eu não teria feito muita evolução Ó, cada 10 evolução Eu gasto 200 Robux Então até que sai barato, entendeu? Eu fiquei um tempão farmando Achando que ia vir aqui Comprar um monte de NFT Mas galera O leilão está off sale Não só pra essas artes aqui embaixo Essas aqui de cima também É que esse aqui eu vi, ó Eu vi que tava sobrando 53 mil Aí eu ia comprar Mas cadê? Não compra Mas beleza, galera Eu tenho um de Robux lá, né Que tá me dando aí 3 bilhões de fortuna E agora eu vou teleportar Teleportar não Vou voando Para a minha base Que eu quero que vocês vejam Olha o tamanho dessa fábrica Eu construí mais uma fábrica aqui na frente Olha o tamanho disso, mano Vocês viram que eu comecei? Com um botãozinho Um simples botão E agora temos tudo isso aqui De fábrica Meu Deus Quanta coisa, galera É muita coisa, mano Eu gastei mais Robux E coloquei as GPUs Até o level 93 Aí os outros aqui, ó Foi pouco level que eu peguei Mas eu vou sair upando agora os levels aqui Aproveitar, galera Que eu ganhei Um pouquinho de pontos aí De pesquisa, né Ó, level 15 ali Esse aqui level 15 também Meu Deus Tá ficando muito caro Que isso Ó, vou comprar esse Esse, esse, esse Esse, esse Que é os mais baratos, né, galerinha Pronto, acabou tudo? Acabou tudo Mas level 21 23 10 10 É, sem Robux Eu ia me dar muito mal, galera Sério, mano Pra deixar esse GPU no level 93 Eu ia ter que passar alguns dias jogando, né Mas eu deixei aqui GPUs nesse level todo Porque aumentou os ganhos de dinheiro das minhas máquinas E olha o meu dinheiro Tô parecendo um hacker, véi Olha isso Tanto de número Nossa Consegui o dinheiro infinito aí, galera E não tem nem mais aí com o que gastar Se for ver Ah, aquela nova fábrica ali tem uns botão sim Mas eu não vou tá comprando não, beleza? Ó, esse foi o vídeo Muito obrigado cada um de vocês que assistiram até aqui Eu falei que ia conseguir dinheiro infinito E eu consegui dinheiro infinito Eu me igualei a um hacker Então é isso Deixa muito like nesse vídeo Apoia muito aí Pra ter mais vídeos de dinheiro infinito Robux infinito, tá bom? Se vocês gostam de coisa infinita Apoia muito esse vídeo aqui Não esquece aí também De clicar no link do jogo Que tá na descrição E no comentário fixado Clica Vem jogar Que o jogo é bom Cês viram, o jogo é bom E clica aí nas telas finais também Pra assistir outros vídeos interessantes Que eu tô postando esses dias aí, beleza? Agora sim É nóis Tamo junto E até a próxima Falou! E aí E aí Boa noite.